Você me acompanha com a mídia, vai querer viver bom E aí, seus índios do clipe.com.br, eu tô aqui com o Restart Gente, eu acompanho toda a cena com outro site, dos emos, dos coloridos, de tudo E eu quero saber, nessa correria de vocês agora, vocês vão conseguir fazer clipe com alguma coisa Compor música nova, ou não, só vai ser o show, os mesmos de... A ideia é que essa é uma turma de despedida, a gente não... E eu sei, 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 não importa mais, porque vai, 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 vai atrás do que estou em mim E eu vou mudar de vida, entender, o que aconteceu, vai acontecer, nós estamos morrendo aqui Esse show, o show que vocês vão ver hoje, a gente quer fazer pelo menos 30, 35 shows do Brasil, fora do Brasil Então, o foco, realmente, é na turnê de despedida E não em música nova, em clipe novo, mas tem um monte de surpresas que a gente tem na cabeça aí, por meio do caminho Mas hoje estamos muito focados em estrear nosso jogo Principalmente por tanta cobrança da nossa parte, assim, de fazer uma turnê super linda, de passear pela nossa história E contar para as pessoas ali, né, todos os maiores sucessos do Restart que a gente está tentando trazer no show Eu acho que na passagem de som a gente se permitiu ser um pouco mais livre nesse sentido Ouvir um pouco dos fãs, uns lados B que eles queriam ouvir A gente também se divertir relembrando umas músicas que a gente estava há muito tempo sem tocar E também ver vários rostinhos conhecidos ali é muito emocionante Então eu acho que foi a primeira oportunidade que a gente teve de compartilhar esse momento mais íntimo com os fãs E foi muito legal, mano A gente se divertiu pra caramba, eu acho que foi uma prévia do show ali Principalmente da nossa parte da energia que a gente vai colocar no palco E que as pessoas vão poder absorver e compartilhar junto com a gente Vai ser muito legal E vai essa coisa muito legal Vai ser muito divertido essa troca com os fãs Porque, porra, rola um monte de coisa que a gente não tocava há anos É o que eu sempre, eu e o Pelu, a gente falou bastante Acho que o Cobitomins também na internet Que o Soundcheck é uma experiência muito legal por conta disso, né A gente tem a oportunidade de ouvir os fãs de tocar coisas que a gente não vai tocar Se a gente tocar até um cover e tal E eu, pelo menos em todas as experiências como fã Que eu fui de artista Eu compro há um ano, né Então, a gente esperava uma data simbólica Uma data comemorativa pra banda, né E fazer uma turnê digna do que os fãs mereciam De uma despedida digna que a gente deixou de fazer lá atrás Então, como esse ano a gente comemora 15 anos de banda No ano passado a gente começou já a esboçar isso Porque, realmente, é uma data muito importante Acho que não só pra banda, mas pra todo mundo no geral E a galera já tá correndo aqui, ó Pra garantir o seu lugar aqui, ó Finíssimo na Fentex dos Shows Quem é que a gente agradece a vida, ó Quem é que a gente agradece a vida, ó Quem é que a gente agradece a vida, ó Ai, não me lembro Daquele beijo O teu acaso afetado Eu agora junto ao meu As nossas fotos E a memória Mesmo depois de tanto tempo Não sei o que acontecer Nós somos a restante Diretamente do Ferreira São Paulo Pro mundo Queria agradecer muito a presença de todos vocês Do fundo do nosso coração Poder visitar a nossa história Reencontrar vários rostinhos conhecidos aqui de novo Depois de 8 anos Muita gente que não teve a oportunidade de ver De sentir essa energia ao vivo Que tá aqui pela primeira vez Compartilando neste momento com a gente Casa cheia Ingressos esgotados em São Paulo Vocês são foda Quer curtir essas e outras matérias Corre lá DeuClique.com.br Não deixe de me seguir ArrobaRic.com Não esqueça do Vini Vini Underline LPSS Muda essa porra, Vinícius E vamos lá DeuClique.br Fui